Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife e algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu fiz um vídeo esclarecendo algumas dúvidas respondendo aí uma série de questionamentos que foram feitos aí pelo pessoal tanto no canal no YouTube, quanto nas nossas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram e até mesmo nos nossos grupos do WhatsApp e esse vídeo que eu fiz fez muito sucesso, o pessoal continuou fazendo muitas perguntas e hoje eu trouxe mais algumas dessas perguntas para que eu possa responder atendendo aí ao pedido de vocês, tá? Então o vídeo de hoje vai ser um vídeo de perguntas e respostas são perguntas assim muito importantes que eu recebi com muita frequência e que eu acho que vai ser muito interessante para vocês, ok? Então fica aí só um momentinho e depois da vinhetinha a gente volta com o vídeo de hoje Um abraço e até logo! Bom pessoal, como eu falei para vocês, nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que chegaram aqui nas nossas redes sociais É muito importante que você, quando fizer alguma pergunta, coloque também a cidade e o estado de onde você está fazendo a pergunta de onde você mora porque a partir desses dados a gente tem como identificar quais são as perguntas mais recorrentes em uma determinada região, em um determinado estado e a partir daí já vai inclusive vídeos específicos para aquelas localidades Bom, começando aqui com a pergunta de Marcelo Firmino Ele é de João Pessoa, aqui na Paraíba A pergunta dele é a seguinte, é uma pergunta que inclusive eu recebo muito aqui no canal Luciano, quanto custa um aquário plantado? Essa pergunta é uma pergunta muito genérica, é uma pergunta muito difícil de responder Se você me faz uma pergunta, Luciano, quanto custa um aquário plantado? Aí eu pergunto a você, que tamanho de aquário? O aquário é low-tech? O aquário é high-tech? Que tipo de peixe você vai colocar no seu aquário? São tropicais? São amazônicos? Família de tetras? Etc Que tipo de decoração? Vai ser densamente plantado? É levemente plantado? Plantado de forma mediana? Vai ter troncos, raízes, rochas? Que tipo de rocha? Que tipo de tronco? Que tipo de raiz? Então o preço final de um aquário, isso vale não só para plantado, para qualquer aquário O preço final de um aquário depende muito da decoração, do equipamento, dos peixes Então depende de N fatores Então fica muito difícil responder quanto custa um aquário plantado Mesmo que eu colocasse aqui, mesmo que o Marcelo colocasse aqui Luciano, quanto custa um aquário plantado de exemplo, 50 litros? Bom, você definiu qual a litragem Mas você não definiu o tamanho do aquário A quantidade de substrato que nós vamos utilizar Depende de um cálculo que a gente faz entre largura e comprimento A altura não interessa, mas largura e comprimento E aí a gente tem outras perguntas que precisam ser respondidas de todo jeito Qual é o tipo de substrato, vai ser substrato fértil, substrato inerte Que tipo de planta é planta low-tech, é planta high-tech Vai precisar de CO2, não vai precisar de CO2 Vai utilizar acelerador biológico Que tipo de fertilizante Outros suplementos Então é muito complicado Mesmo para um aquário artificial Você imagine Quanto custa um aquário artificial Que tipo de planta artificial você vai utilizar São as plantas pequenas, plantas médias Quantas serão? Duas na frente, uma atrás É impossível de se responder essa pergunta Então, quando você perguntar Quando você tiver interesse em um aquário Principalmente quando você vê assim Nas redes sociais Quando você vê um aquário A gente montando um aquário Pode ter certeza que aquele aquário Aquela montagem Ela é uma montagem única Principalmente com relação a um aquário plantado É uma montagem única E fica muito difícil a gente avaliar Por conta do custo de cada material Que tem ali naquele trabalho Espero que eu tenha respondido Esse questionamento Que é realmente muito recorrente Aqui no canal e nos grupos do WhatsApp A segunda pergunta É de Raquel Alves E João Eles são de São Paulo São Paulo Estado Qual o melhor filtro Para um aquário de 100 litros? Essa é uma pergunta também Que é muito difícil de responder Porque veja Se o seu aquário tem 100 litros Ok Vamos colocar aí Que o filtro ideal Seja de 5 vezes o valor da litragem Ou seja Se o aquário é de 100 litros Seria ideal Entre aspas Um filtro de 500 litros Mas eu preciso saber o seguinte Quais são os peixes As espécies E a quantidade De peixes Que você tem dentro desse aquário São carnívoros São Tropicais Amazônicos É um aquário de disco Qual que é esse aquário? Qual o layout desse aquário? Porque não é só você multiplicar A litragem vezes 5 Ou a litragem vezes 8 Por exemplo Eu preciso saber Que peixes são esses? Qual a necessidade Que esses peixes Têm de filtragem Por conta Do nível de produção De dejetos De amônia Sobra de comida E etc Que é produzido nesse aquário Ok? Então A filtragem do aquário Ela depende Não só de um fator De multiplicação Da litragem Do aquário Mas a filtragem perfeita Vai depender também Da minha especificação Dos peixes Das espécies E da quantidade De elementos De indivíduos Que eu tenho nesse aquário Então é ficar Bastante atento Nisso Ok? Beleza? Vamos para a próxima Julio Julio é de Uberlândia Minas Gerais Estou tendo problema Estou tendo problemas Com algas No meu aquário Como resolver? Bom Um detalhe interessante O Julio Ele não me disse aqui Qual tipo de alga Nós temos diversos tipos De algas Que podem Contaminar o nosso aquário E deixar o aquário Realmente muito feio Para resolver problemas Com algas Eu recomendo A utilização De dois produtos Um produto Para cada situação Mais específica Como o Julio Não me informou Que tipo de alga Ele está tendo problema No aquário dele Nem me informou Também Outros parâmetros Como por exemplo Tempo de luz ligada Que tipo de luz Ele está utilizando Quais os peixes Que tem No aquário dele Ele não me informou Nada do setup dele Então só me informou Que está tendo problema Com algas Então eu aconselharia Esses dois produtos Aqui São produtos Muito bons Da Oshantek Esse produto Aqui É o Algalt Da Oshantek Esse produto Ele tem Uma função Muito interessante Que é A de prevenção De algas Ele vai Prevenir As algas Antes que elas Sujam No seu aquário Então o que é que Eu aconselho Ao cliente Teve problema Com algas Beleza Dá para fazer Um reset No aquário Beleza Reseta Esse aquário E passa a usar O Produtozinho Aqui Para prevenir As algas No aquário Usando o Algalt Você vai Conseguir Segurar Essas algas Antes que elas Sujam no aquário E aí a gente Vai dar uma olhada Quais são os parâmetros De iluminação Peixes E etc Vamos ajustar Tudo isso aí E utilizar o produto Não vamos ter problema Aí vem uma Outra Uma outra Hipótese O aquário Deu algas Beleza Dá para recetar Não Não dá para recetar Problema Vamos ter que usar Isso aqui Pão de algai O pão de algai Ele tem Uma Uma Ele atende Um leque Muito maior De tipos De algas Ele vai Combater Um leque Muito maior E um detalhe Ele não é Um agente De prevenção Ele é um agente De combate Então ele vai Bater De frente Com a alga Ok Então esse produto Aqui É um produto Que é realmente Melhor Mas já Quando você chega Num nível Que você Não tem como Não tem como Fazer um reset No seu aquário Como por exemplo Um aquário Que é densamente Plantado Um aquário Que tem muita Decoração É um aquário Muito grande Você não pode Desmontar Aquele aquário Então você vai Fazer o tratamento Com ele Colocando o produto Fazendo Manutenção TPA Colocando o produto Fazendo TPA Utilizando Sifão Para As algas Vão morrer E vão ficar Todas no piso Você vai lá Com o sifão E você vai Puxando Essas algas E aí você vai ter Realmente Como combater As algas Utilizando Esse pão de algai Da Ocean Tech Então fica aí a dica O alga alto Para Prevenção E o pão de algai Para o combate As algas Sendo que O O pão de algai Ele vai Combater Uma gama Muito mais Ampla De variedades De algas Ok Beleza Bom pessoal A próxima pergunta Vem de Miguel Miguel Cândido De Macapá Estado do Amapá Ele diz o seguinte Luciano Não consigo reduzir Os níveis De amônia Do meu aquário Como posso resolver Esse problema É difícil É difícil É difícil Sem saber Qual tipo De filtragem Que você usa Mas problema Com amônia Eu aconselho Que você Dê uma reforçada No seu sistema De filtragem Se você Está utilizando Cânister Samp Algum tipo De filtro Desse Ou mesmo Se você Estiver Utilizando Filtro Interno Ou externo Que tenha um certo Espaço Para você colocar Algum tipo De mídia Eu aconselharia Que você Colocasse Isso aqui Amônia Remover Removedor De amônia Da Oceantec Esse mineral Esse aqui É a zeolita É a zeolita Esse mineral Ele é muito importante Para esse tipo Para resolver Esse tipo De problema Você encontra ele Em três apresentações A de meio quilo A de 200 gramas 200 gramas E de um quilo Eu não tenho aqui No momento Mas 500 gramas E 200 gramas Na verdade ML 500 ML 200 ML Ele utiliza O ML Como unidade de medida Para você Remover A amônia Do seu aquário Colocar No seu sistema De filtragem Em alguma parte Do seu sistema De filtragem Você colocar O removedor De amônia A zeolita Algumas pessoas Fazem inclusive Um filtro De amônia Só para colocar A zeolita E realmente Funciona muito Quando não tem Samp Quando não tem Cânista No Samp É muito fácil A gente colocar Que geralmente O Samp É muito grande Tem muito espaço Mas quando não tem Esse espaço todo Se você tem Por exemplo Um filtrozinho Um cascata Um hang on Ou simplesmente Um filtro interno Eu já Tive aqui Na loja Alguns clientes Que compraram Filtrozinho pequeno Só para colocar O A zeolita Removedor de amônia Para fazer Um filtro Adicional Para remoção De amônia Eu aconselho Também Para você Baixar os níveis De amônia De uma forma Mais rápida Se você sente Que o nível Está muito alto Que já está Começando a prejudicar Os peixes Eu aconselho Eu aconselho Eu aconselho você Colocar esse Produto Da Ocean Tech O overnight O overnight Ele vai Reduzir Drasticamente O nível De amônia No seu aquário E Quando você Adiciona ele O overnight Ele vai Realmente Entrar em Atividade Naquela mesma Hora Ele vai Começar A atuar Junto ao seu Aquário E ele é um produto Realmente muito bom Em crises De amônia Eu já usei Surtos de amônia Picos de amônia Eu já usei Fiz uma TPA Utilizei ele E utilizo também O Ocean Blend O Ocean Blend É um condicionador Muito bom Ele é um acelerador Biológico Ele vai acelerar O processo De Colonização De bactérias Nitrificantes Que são essas bactérias Que vão Realmente Consumir A amônia Do seu aquário Então fica aí Para vocês Essas dicas Esse vídeo de hoje Foi um vídeo De perguntas E respostas Se você tiver Alguma pergunta A fazer Você pode fazer Sua pergunta E deixar aqui Nos comentários Eu peço a você Também Que faça Sua pergunta E coloque A cidade E o estado De onde você Está falando Para que a gente Possa também Ter uma noção De quais são Os problemas Mais regionais Que vem Dando aí No aquário Do pessoal De antemão Também eu peço Para que vocês Se inscrevam aí No canal Dê uma curtida Deixe aí um like Compartilhe aí Essas ideias Compartilhe essas informações Essas informações São básicas Mas são informações Muito importantes Para quem está Iniciando no aquarismo Ok? Eu deixo o meu abraço Para vocês É o primeiro vídeo Do ano de 2020 E eu tenho muito Agradecer a vocês Pela companhia Que vocês me fizeram Durante esse ano De 2019 Então aquele abraço A todos E até o próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado.